E aí galerinha, sejam bem-vindos a mais um vídeo E olha sua resenha na casa de Simone à noite Eu recebi as coisas e tu faz a propaganda pra mim Como é? O pessoal manda as coisas pra mim e tu faz a publicidade pra mim, entendeu? Eu não tenho jeito pra blogueira Você tem Mas que problema, hein? Não é problema não, velho Mas que problema, hein? E tu faz a propaganda pra pagar uma roupa, entendeu? Entendi, entendi Entendeu? Fechou? Vamos assinar aqui o contrato Assina aqui o contrato, bora Eu vou dizer um negócio pra você, eu tô perdida, viu? A minha funcionária hoje, ela é youtuber Eu sou do autob mesmo Ela é youtuber, ela tem canal, é? Eu também não, me diz E a divulgação É a da Patrícia, do Spy Bronze Dá uma voltinha Olha o bronze e não sei Acho que eu virei a vida do Carlinhos e não sei A Patrícia é blogueira sem ser blogueira Ela ganha as coisas, mas ela só gosta da foto Uma roupa só Porque pra ela falar, ela não consegue É por isso que eu tô fazendo essa negociação com o que? O que tu fala? Entendi Aí é o seguinte Aí Quem mais? Quem mais é da mídia? Quem mais? Lady Anne também É Lady Anne também Também tá blogueira Tá Quem mais? Helô, né? Eu sou da... Hoje já foi o primeiro que eu falei O Cacá começou com tudo, né? O Cacá foi o primeiro, né? Só que ele... Hoje ele tem milhões, tem milhões É através também, né? Se eu fosse ele, eu dizia o seguinte Eu dizia assim, ó Me bota logo no paredão Vai comer E Simone voltou para sua casa de São Paulo com sua família Coisa boa Chegar em casa Mais de comedinha Ao vivo Negócio Mãe 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 Fala Mamãe Fala, mamãe 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 Chega de viagem, né? O que você vai jantar? A gente vai jantar um dondo Eita, restaurante maravilhoso Vou mostrar para vocês Já estou aqui na minha caminha Ai, como é bom A casa da gente é bom demais, gente Independente de como seja a sua casa A casa da gente é bom demais Óbvio Que coisa maravilhosa E ainda dormi com meu veinho Né, meu veinho? Bom demais Ele disse que ele estava morrendo de saudade de nós Né, meu passarinho? Gosta Deixa eu ver essa cara Deixa eu ver Vida Cadê tu? Estou com sono Amada E Cacá respondeu algumas perguntas Tudo tem jeito Só não tem jeito se você desiste dele Coloca o joelho no chão Entra em propósito de jejum e oração Entrega nas mãos de Deus Porque a gente não muda as pessoas com palavra A gente muda com atitude Seja exemplo Evolução, mano A decisão Tá aqui, ó E tá aqui, ó É só você decidir O problema é que as pessoas não evoluem Porque se apegam às mesmas coisas sempre E não buscam aprendizado Não buscam sair da zona de conforto Sai da zona de conforto Toda a minha tranquilidade Da minha casa E eu rodo mais de 10 mil milhas Pra poder estar aqui em Boston Agora em Nova York Longe da minha família Durante 5 dias trabalhando A evolução É sair da zona de conforto por eles Você tem que correr atrás dos seus sonhos Não vou dizer pra você largar Mas também não vou dizer pra você desigir De fazer seu intercâmbio Faz tudo com o pé no chão Com calma Com tranquilidade Não faz no calor da emoção, não Porque pode dar errado Como pode dar certo Hábito Você tem que mudar os seus hábitos Você sabia que Ninguém se desapega dos vinhos Você não tem como Cancelar um vício Você sempre tá apegado a alguma coisa Você apenas substitui um vício por outro Então pega o que te faz mal E troca pelo que te faz bem Você deve separar Se tiver a vontade dos dois E eu acho que se nem você deve continuar Dando muito em ponta de faca mesmo A separação vem Porque a gente dá muito em ponta de faca Tenta resolver as coisas no diálogo O que falta em relacionamento É diálogo E KK continuou respondendo perguntas Alimentar de conteúdo Não te tira da escassez Agir te tira da escassez Conteúdo ele serve Pra te dar conhecimento Só que você tem que pôr em prática Tudo aquilo que você aprende Pra você dar um próximo passo E começar a prosperar Só que tem um detalhe Prosperidade não é você Ter tudo É você não sentir falta de nada Quer ser próspero? Então aprende primeiro Pra ser próspero em Deus Em família Em relacionamentos Pra depois ser próspero financeiramente É a última etapa Você não precisa lidar com elas Elas que precisam lidar com você Porque elas que tem inveja Se você não tem Só exclui Que analisa Não deixa isso te afetar não Na minha mente Na minha vida No meu coração Só entra aquilo que é bom O que é resto O que é ciclo tudo Você faz o que você ama O trabalho Deixa de ser um trabalho E vira prazer Seja feliz Naquilo que você faz Realizado E você não vai ter que trabalhar Um dia sequer Porque ao invés de trabalhar Você vai ter prazer No que você faz E manda as tuas vontades As vontades do corpo Pra fazer as vontades dele Tem coisa que o nosso corpo Vai ansiar Pra que a gente faça Os nossos desejos carnais Mas quando você abre mão Pra cumprir o que ele quer Isso é receber E obrigado por assistir Mais um vídeo Até mais